A CIDADE NO BRASIL 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 SETE CAIXINAS DA SKIN PRO É UMA IMAGEM MARAVILHOSA O QUE É QUE NÓS TEMOS MAIS O MEU CÓDIGO 130 Que veio sem estar lá dentro Aproveitei e pedi já aqui E o que é o código 130? É o kit É Collagen Ok? Portanto temos o Skin Perfector De noite O sérum O creme de dia E o creme de noite Espetacular Esta prenda Cati, sossega Aqui temos Os pacotes normais Das amostras Eu pedi Várias amostras Do perfume Divine Porque o kit Está em promoção este catálogo E é ótimo para mostrar As clientes Também pedi mais alguns batons Que eu gosto sempre de dar um pequenino Às dicas em comendas E O mailing do catálogo 5 Que é comemorativo dos 30 anos Doriflam Já devem ter visto a contra capa Do catálogo É um creme mini Para ter sempre na mala Ele vai ter óleo de Amêndoas doce e glicerina Deve ser espetacular Mais tarde Eu vou vos mostrar então O próximo catálogo Ok? Por agora ficamos só com estes produtos Já volto para vos mostrar então A minha skin pro Espero que tenham gostado deste unboxing Com produtos repetidos Até a próxima Obrigada por terem assistido Tchau 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 Tchau